olá amigos empresários olá amigas empresárias mais um vídeo sete motivos para você não abrir a sua farmácia de pequeno porte tá bom vamos nessa ao davi não quer que eu abra a farmácia não quero sim quero que você abra sua farmácia que você faça sucesso com sua farmácia e o objetivo desse vídeo é explicar a realidade tá bom a você que não inscrito aí gente se inscreve no canal tá bom que é muito importante para a continuação de novos vídeos mais de 20 mil inscritos no canal mais de um milhão de visualizações em todo o canal muito obrigado a todos sete motivos para você não abrir sua farmácia não fique triste não fique triste que na próxima semana vou estar lançando o vídeo sete motivos para você abrir sua farmácia tá bom então vamos nessa o primeiro motivo para você não abrir sua farmácia de pequeno porte as despesas básicas isso mesmo as despesas básicas que você vai ter com aluguel impostos contador é farmacêutico taxas e mais taxas funcionários as despesas básicas são quase que a mesma que uma despesa básica de uma farmácia de médio porte então é isso uma farmácia que venda 30 50 mil vai ter essa despesa básica x uma farmácia que venda cinquenta a cem mil vai ter quase a mesma despesa x e o que acontece o trabalho a despesa é quase que a mesma porém o lucro totalmente diferente para vocês terem uma idéia uma farmácia de pequeno porte vai ter que ter um farmacêutico às vezes dois qual o valor 3500 em torno de 3500 um farmacêutico né então o que acontece uma farmácia que venda 200 mil reais vai ter essa mesma despesa com este farmacêutico 3500 só para vocês terem uma ideia então é isso o primeiro motivo para você não abrir sua farmácia de pequeno porte as despesas básicas é quase que a mesma de uma farmácia de médio porte o segundo motivo para você não abrir a sua farmácia de pequeno porte é trabalhar sábados domingos e feriados isso mesmo você vai ter que trabalhar sábados domingo feriados natal faça sol ou faça chuva ou faça tempestade você vai ter que trabalhar tá bom sábado domingo feriado natal você pode contornar essa situação pode sim arrumando aí bom arrumando bom funcionário um bom funcionário no início mas é complicado depois que a sua empresa crescer claro você pode contratar e caixa gerente um gerente bom para você folgar sábado e domingo e depois futuramente até você também não trabalhar mais dentro da farmácia cuidar apenas da gestão da empresa o próximo motivo para você não abrir a sua farmácia de pequeno porte lidar com funcionários para uma empresa grande gente isso é mais fácil quando acontece um imprevisto então o que acontece funcionário você é responsável pelo funcionário procura-se na carteira de seu funcionário porque o que acontece existe existe a falta de emprego existe mas hoje é principalmente aqui no rio de janeiro o que que os empresários o que que o mercado hoje está precisando empresa e está precisando funcionários que dedicam que vistam a camisa da empresa está precisando daquele jogador que veste a camisa da seleção é isso hoje quem que a empresa está precisando então infelizmente nas escolas não preparam né não prepara o meu o aluno né para para a vida né para a vida como trabalhar em uma empresa né então é isso você muitas vezes vai ter que ser o amigo vai ter que ser o pai vai ter que ser o professor vai ter que ensinar para seus funcionários o que é escola e que os pais não ensinaram então é isso mesmo lidar com funcionário é complicado gente existe existe assim bons funcionários que trabalham que se dedicam claro que existe mas é complicado depois que você abrir sua empresa aí você vai me falar então é isso funcionário é até o terceiro motivo o quarto motivo para você não abrir sua farmácia de pequeno porte responsabilidade gente farmácia lida com saúde entendeu é o seu cmpj que está em mão é o seu cpf é o seu nome que está em jogo então o que acontece outro dia um funcionário meu vendeu para uma cliente um ácido tranexênico que é um remédio para hemorragia ele fez uma confusão enviou um ácido mefenâmico que é um remédio para dor então a cliente era uma idosa não viu e ela só viu depois que tomou então o que acontece é graças a deus a hemorragia dela não era um caso grave caso contrário poderia ter acontecido pior mas graças a deus eu fui lá conversei com ela pedir desculpa para ela levei um ácido tranexeno para ela nem cobrei então é isso você tem que ter essa atitude para você contornar uma situação rápido então é isso você muitas vezes vai ter que ser uma gaiva você vai ter que resolver resolver os problemas que aparecem pessoal aí dos anos 80 lembra do uma gaiva né que aquele ator né do daquele seriado que resolvia tudo era profissão perigo né ele resolvia tudo então é isso você também tem que ser uma gaiva tem que resolver tudo consertou uma tv é um é um conserto é um reparo de um computador é uma pó é uma é um ventilador que estraga não é que você tem que consertar você tem que resolver aquele problema é uma descarga que atrapalha então você tem que manter a farmácia em ordem então abrir uma farmácia é responsabilidade você está lidando com saúde e o próximo motivo aí o próximo motivo aí para você não abrir essa farmácia de pequeno porte né é trabalhar com esposa se você e sócio família né sócio família você ainda pode evitar ainda né é evite evite uma sociedade com família você vai criar atritos em família família fica sabendo da sua vida financeira família a melhor coisa do mundo é para você ir visitar e conversar melhor coisa do mundo que tem e trabalhar com esposa o que acontece se você vai abrir uma farmácia de pequeno porte quem vai te ajudar é claro a sua esposa claro muito bom magnífico mas desgasta o casamento não é bom para o casamento você pode sim contornar essa situação pode como a ela por exemplo a esposa cuidar da cuidar da divulgação da farmácia cuidar da gestão da farmácia ou então trabalhar em horários alternativo ou trabalhar menos na farmácia porque imagina só se o professor fosse para a sala de aula e levar sua esposa junto para ficar ajudando o médico fosse para o consultório e levar sua esposa junto é a mesma coisa não tem diferença não agora aqui o próximo motivo para você não abrir a sua farmácia de pequeno porte é a concorrência aumentando cada vez mais gente esse item aqui gente tá complicado esse motivo aqui porque o que acontece hoje principalmente aqui no rio de janeiro até em cidade pequena tem também aquelas farmácia grande que parece o mercado tem tudo então é complicado é farmácia aí que fornecem descontos malucos é farmácia aí que fornece desconto no cpf brinde sorteios então o que acontece eu mesmo aqui no rio de janeiro às vezes eu compro alguns medicamentos alguns produtos é em farmácias mais barato do que na distribuidora isso mesmo eu compro alguns medicamentos mais barato do que na distribuidora eu compro eu compro nessa eu compro em farmácia não pago imposto não pago nada compra à vista compro mais barato do que na própria distribuidora então é complicado além dessas farmácias grande que tem aqui tem aqui no rio de janeiro tem a x que domina tem a y agora que tá brigando que tá entrando na 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 briga também então é isso existem também além dessas empresas as redes de farmácia rede franquia né você também pode usar o nome pode usar o nome mas vai ter que pagar aí mês salário um salário mínimo sabe tem alguns benefícios mas esse é outro vídeo então é isso isso não existia pouco tempo não existia essas essas grandes farmácias com descontos malucos não existia rede de farmácias elas estão panfletando e panfletando direto panfletando muito então o que acontece açougue só um exemplo açougue aqui no rio de janeiro os açougues daqui do rio foram exterminados não existe mais açougue aqui no rio de janeiro porque pessoa vai vai no mercado compra tudo farmácia de pequeno porte vai acabar vai ser terminada não mas vai vai ficar cada vez mais difícil claro pode contornar a situação fazendo entrega bom atendimento divulgação para aquilo então concorrência aumentando é um motivo para você não abrir a sua farmácia de pequeno porte outro motivo para você não abrir a sua farmácia de pequeno porte se você vai abrir você vai trabalhar com entregas e entregadores trabalhar com entregadores é complicado gente aqui no rio de janeiro eu falo o seguinte a gente aqui no pessoal do onde farmácia fala o seguinte já é normal isso o entregador tem validade de seis meses depois de seis meses ele vence a validade ele não funciona mais o entregador quando chega eu explico para ele tudo pá bebi bobo ó meu filho aqui você vai trabalhar como entregador você tem a possibilidade de crescer na sua vida profissional aprender medicamentos aprender isso aprender aquilo ele atá atá três dias depois já esquece tudo já tá no whatsapp já tá lá no celular jogando jogando então é isso você tem que ter uma disciplina muito forte para lidar com entregadores entendeu entregadores então é isso aquilo que eu falei você vai ter que seu pai o mamãe o psicólogo né então também um uma dica minha que não adianta ensinar o boi a marchar entendeu não adianta você querer pegar um boi ensinar o boi a marchar o que que eu falo você pega um entregador que não quer nada com a vida perder tempo com ele ensinando isso aquilo não não a pessoa quando quer o pessoal vai lá e aprende então é isso trabalhar depois que você abrir sua farmácia e você vai falar sobre isso abre sua farmácia bem que o davi me falou a próxima dica gente é o próximo a dica não próximo motivo para você não abrir sua farmácia não gosta de ser empresário o cara que abrir sua farmácia total mas o cara não gosta de ser empresário gosta de responsabilidade é não entendeu de resolver e tem que saber o básico de farmácia também tem saber o básico então é isso você não gosta de ser empresário não entre no ramo se você não gosta de responsabilidade não entre que isso que é complicado entendeu é só para vocês terem uma idéia o que acontece um balconista de farmácia aqui no rio de janeiro hoje ele ganha em torno de 3.000 a 4.000 reais não são em todas as farmácias não as grandes farmácias aqui do rio de janeiro não pagam isso não são a digamos que 50% das farmácias pagam comissão e o funcionário tem essa possibilidade de ganhar eu conheço vários balconistas que ganham que 4 mil reais por mês 354 mil então o que acontece aí esse foi este essa pessoa ele tem férias tem décimo terceiro tem é é tem direito né a ficar em casa é feriado às vezes né então são vários benefícios que tem aí uma pessoa dessa vai abrir uma farmácia de pequeno porte então pensa primeiro pensa antes não são bolconista né se você tem um salário de três a quatro mil reais quer abrir uma farmácia de pequeno porte pensa primeiro analisa bastante o vídeo porque é complicado não é que eu não queira não quero que você abra sua empresa que você faça sucesso entendeu faça sucesso eu quero dizer que é o seguinte que é muita responsabilidade então você já tem que ter uma meta que é para você ficar mesmo rico mesmo você que entrar por ramo de farmácia então é isso gente não quero desanimar ninguém não fiquem tristes que essa semana ainda vou estar lançando mais um vídeo que é sete motivos para você abrir a sua farmácia então é isso meus vídeos são simples são simples mas são de grande utilidade faço com muito carinho façam a realidade falo a realidade para vocês muitos inscritos falam que os meus vídeos são os melhores então é isso tá bom muito obrigado se inscreva no canal aí se inscreveu dá um joinha para mim tá bom obrigado gente obrigado obrigado não desanima não tá bom isso aqui é realidade gente obrigado